E aí pessoal, olha aí a novidade na criação Os marrecos malardes nascendo Já tem um ovinho aqui O bichinho está saindo Parece que já tem um criadinho Deixa eu ver se eu tiro a galinha aqui para dar uma olhada Calma princesa Olha aí pessoal, olha o marrequinho Três, já tem um já fora do ovo E tem dois na casquinha do ovo Já saindo Está meio escuro Mas olha, que bonitinho Estão nascendo no dia de hoje Calma dona galinha Os marrequinhos malardes Rooem Mala roem Os quatro bichinhos Vamos deixar a galinha aqui Ele está terminado de nascer Coisa linda da natureza, né? Bem pretinho, rapaz, os bichinhos Três marrequinhos nascendo Tirado na galinha A melhor ama que tem É a galinha Colocar, tem várias galinhas chocando aqui Tem outra aqui Mais outra ali Tem outras aqui, ó Tudo pinto Aqui é pinto Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Ainda tem mais ali do outro lado É pinto Esses três aqui A outra tem uma marreca pondo Tem um ninho Fui procurar esse ninho dela agora Mas não achei, não Achei um ninho antigo Que o bicho foi comer os ovos Achei só as cascas Mas depois eu vou ter que esperar ela sair do ninho Para poder Quando ela voltar A gente vê onde é esse ninho Para tirar os ovos Aí o bichinho Olha que bonitinho Tudo pretinho Aqui também está escuro Não dá para ver direito É um local escuro Que as galinhas gostam De chocar É uma baia de um cavalo Ali na frente tem um Os gansos Que eu estou doido para Tirar desses gansos Na leira africana Tem uns galinhas Tem uns galinhas da Angola Tudo assim Pode chegar perto Eles vêm Pois é pessoal É isso aí Vamos esperar os bichinhos nascer Ficar grandinho Para fazer outro vídeo Para fazer outro vídeo Tchau 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 Tchau